Todo mundo diz que errar é humano, mas os humanos não perdoam o erro. Dá o peso. Então vou ler aqui pra vocês os maiores erramos da Folha de São Paulo. Na verdade tem erramos hilários que mandaram aqui os meus e-mails. Meus e-mails não, meu e-mail, meu erramos. Contrariamente ao que foi publicado, não sei o que... É muito corajosa a ser só erramos. É uma coisa muito chata aqui. Se você comete um erro de informação, você é obrigado a corrigir esse erro. Estão dizendo que você errou aqui tal coisa. Você tem tanto pra se explicar. E já não importa saber que erramos onde erramos ainda não sei. Parece que você tá num tribunal, assim, uma coisa meio a inquisição espanhola. E aí você tem um tempo X pra dar a tua resposta, a tua justificação. Ou então, se não tiver justificação, você tem que dar o erramos. A gente fica tentando ser perfeitinho, fazer as coisas como as pessoas esperam que a gente faça. E às vezes o erro é que revela a realidade. Quer ver, ó? Em alguns exemplares da edição de 30 de Março do Esporte... Foi informado incorretamente que o personagem bíblico... O Jó criou a arca que salvou as espécies animais do dilúvio. Foi Noé quem construiu a arca. Foi. Porque a pessoa que tá ali no calor do fechamento... Já foi todo mundo! Vai! Acaba esse texto! Acaba esse texto! É assim que acontece a coisa. Bacana. Legal que o Jó Ramos tem que explicar também o que tá errado, né? Caso a pessoa esteja em dúvida, não foi o Jó quem criou a arca, tá, gente? Foi Noé. Aí o cara fala, é um nome pequeno, é um nome pequeno, como é que é mesmo? É Sá, Só, não é Jó. Vai lá e vai. Vocês não têm ideia como a mente, nessa hora, justamente nessa hora, a mente trai a gente. Tem outra ótima aqui, quer ver? A reunião do ministro Eliseu Rezende, olha, errou. A reunião do ministro Eliseu Rezende com sua equipe... Com sua equipe durou quatro horas e não quatro anos. Como foi publicado no caderno do Brasil. É, eu já imaginava. Ufa! É... esse negócio de errar. Fico imaginando que vocês lendo essa matéria e falam, caralho, Eliseu Rezende é um ministro sério pra caralho. O cineasta Rogério Sganzema... Foi erroneamente identificado como sendo o protagonista do filme. Laranja mecânica. Como alguém pode achar que o Rogério Sganzema... Vou botar uma foto dele aqui. Rogério... olha, esse sou eu, gente. Parece um pouco até. Parece, realmente. Agora eu entendi a confusão. Mas ainda assim... Olha que bonito o cuidado do jornal. E eu não tô sendo irônico, muito menos cínico, não. Cacete! Olha só, tem... Um, dois, três... Tem dez erramos em só um artigo. Ou seja, o erramos na verdade é culpa da contratação desse jornalista. Tinha que ser assim, erramos ao contratá-lo. A faculdade dele tinha que fazer um erramos. A Bíblia... não. Pera aí. Agora eu que errei. Não era esse não. Pera aí. Jesus não foi enforcado, mas foi crucificado. Bacana explicar isso também pro pessoal que não tá sabendo muito da vida de Jesus. Ele é um cara que foi crucificado. Mas se vocês fossem se testar em casa, vocês iam... Quem? Quem? É... Isso daí é controvérsias. Acho que isso daí não foi um erramos. Isso daí foi um jornalista polemicão, diferentão, que resolveu dar uma verdade, jogar uma verdade ali no meio da matéria. O nome do maestro, Eleazar de Carvalho, saiu sem a letra V. Por que esse erramos é grave? Eu demorei a perceber. Mas é porque Eleazar de Carvalho sem V é Eleazar de Cáceres, entendeu? Deve ter sido um dia incrível pro maestro, né? A reportagem Lula critica jogo rasteiro e diz que verdade aparecerá reproduziu erroneamente a parte da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O correto é neste momento histórico e não neste momento histérico, como foi dito na matéria. Que é o que a gente vive, né? Acho que isso é um lapso do jornalista, com certeza. Agora, por exemplo, momento histórico ou histérico, né? O erro faz a gente lembrar que nós somos humanos, que nós somos muito próximos do chimpanzé. Parabéns à Folha pelos seus 95 anos reconhecendo, valorizando e aprendendo com o erro. E parabéns jornalista, porque isso aqui na verdade, pô, tem Ramos pra cacete, mas também... Quantos anos o jornal que tá fazendo? 90 anos. Em 90 anos, pô, até que tá bem, não é? Olá, meu nome é Bárbara Erramos Gância. E eu estou aqui para corrigir o senhor Gregório do Vivier, colunista do Caderno Cotidiano. A Folha está comemorando 95 anos, seu Gregório. Por favor, o senhor passe no RH para pegar os paralelipípedos para o senhor carregar nas costas aí um mês e meio, tá? Muito obrigada. Erramos para a Bárbara Gância. Hora do Vivier, colunista da Ilustrada. É mesmo? Eu acho que é trauma. Começou bem. Peraí, vamos penetrar. Parabéns à Folha por assumir os próprios erros. Erramos, não negamos. E critique-nes, critique-nes quem puder. Acabei de errar de novo. Errei, meu amor.